Por falar, pra falar sobre isso, sobre isso não, que eu falei, pra falar sobre o Réveillon, o Réveillon, Oliveira Júnior, nos mostra agora o movimento da 251 e traz aqui orientações pra quem vai pegar a estrada. Bom dia, multimídia, Oliveira Júnior! Isso mesmo, Enivaldo. Bom dia pra você, você que acompanha o Caneia Neles em todo o estado de Mato Grosso, o Batalhão de Trânsito da Polícia Militar está com a operação pronta pra atuar nesse final de ano aqui na MT-251, que liga Cuiabá, Chapada dos Guimarães e em vários outros pontos do estado. Mas principalmente aqui em direção em Chapada, porque há estimativa de que 60 mil pessoas subam a serra, a MT-251, a rodovia Emanuel Pinheiro, até esse município que fica a apenas 60 quilômetros de Cuiabá para passar o Réveillon. Então, lá vai ter show ao vivo com a banda nacional, então a Prefeitura espera realmente que muita gente suba a serra. Por isso, o Batalhão de Trânsito vai deflagrar esta operação. Na verdade, que começou no Natal e continua, e será reforçada a partir desse final de semana, né? Tenente Coronel, Adão César, comandante do Batalhão de Trânsito. Bom dia. Bom dia, Oliveira. Bom dia, Edivaldo. Isso mesmo, né? A operação foi deflagrada pela Polícia Militar no último dia 20, Operação Boas Festas Brasil. E agora, já passamos pelo período natalino agora, e estaremos fazendo agora a operação no período do Réveillon. Essa operação está sendo desencadeada, tanto na área urbana de Cuiabá e Varzé Grande, como também nas principais rodovias estaduais que seguem a nossa grande capital. Rodovia Palmiro-Pas de Bal, que liga a Santantão e Levejé, rodovia Eldecande, e agora aqui também, na rodovia Emanuel Pinheiro, que liga a Chapada dos Guimarães. Todas essas estarão com o policiamento reforçado nesse período, fazendo abordagem, teste de etilômetro e pontos demonstrativos. A viatura estará parada ao longo da rodovia, fazendo barreiras, fazendo paradas táticas e técnicas, para que você dê aquela sensação de segurança e faça a fiscalização de trânsito. E é bom alertar ao condutor que nós já temos uma obra aqui, logo no quilômetro 11 da rodovia, onde vai ser feito o viaduto de acesso ao autódromo, que é um desvio de terra. O pessoal, às vezes, desavisado, principalmente à noite, tem que estar atento. Isso mesmo, muito bem lembrado, Oliveira. E ali também, apesar de estar muito bem sinalizado, nós temos pouca iluminação naquele local. Então, é uma situação que traz realmente um risco. A via, a rodovia, nesse espaço, ela é estrangulada para uma pista só. E na ida, sentido Chapada, por exemplo, você tem que sair para pegar um acesso de terra. Então, tem que ter o máximo de atenção. A rodovia Manoel Pinheiro, nesse período, nós estaremos com três guarnições reforçadas do batalhão de trânsito, fazendo apenas o policiamento dessa rodovia. Teremos uma guarnição localizada na cidade de Chapada dos Guimarães, na entrada de Chapada dos Guimarães, auxiliando no policiamento local lá. E estaremos mais duas guarnições aqui na proximidade do nosso posto. E no longo da via, fazendo abordagem, teste de etilômetro. Enfim, fazendo a fiscalização de trânsito geral, visando sempre coibir questões de abuso, abuso de velocidade, desrespeito às regras de trânsito, condutores embriagados que estejam por acaso dirigindo, trazendo risco tanto para ele, quanto as outras pessoas que estiverem por essa rodovia. Preocupação principalmente com a volta, né? Muita gente não dorme chapada e quer voltar depois de tomar uma. Isso é perigosíssimo. Extremamente perigoso. O corpo precisa de descanso. Sobretudo aquela pessoa que ingeriu bebida alcoólica, que acha que pode vir naquele mesmo dia. Ela já não pode vir por ter bebido, por ter ingerido bebida alcoólica, já não pode pegar a direção. Mas a essas pessoas, o conselho, o recado que o batalhão de trânsito dá, é que permaneçam em Chapado de Maranhão, se for o caso, procurem um local para pernoitar lá, descansem lá, ou que venham com uma pessoa que esteja descansada e que não tenha bebido. Porque nesse período também, durante a madrugada e no dia 1º, até a madrugada do dia 1º para o dia 2, estaremos com operações incessantes, constantes e interminentes nessa rodovia. Fazendo abordagens, busca veiculares, checagem de pessoas, verificando as questões criminais e, principalmente, fiscalização de trânsito para que tenhamos o trânsito seguro e um bom deslocamento dessas pessoas. Para encerrar, comandante, fazer um rápido balanço do que foi esse ano, muitas blitzleis secas, muitas apreensões, acidentes. A polícia, junto com a Deletran, fez várias operações com a CEMOB e, mesmo assim, o número foi alto de pessoas detidas, dirigindo sob efeito de álcool. Extremamente alto. O número estimado de pessoas, nós estamos finalizando o nosso relatório de fim de ano das ações do Batalhão de Trânsito e também das ações de apoio do Batalhão de Trânsito nas operações em lei seca, nós tivemos hoje, por baixo, cerca de 3 mil condutores durante todo o ano, identificados, dirigidos sob efeito de álcool. Isso somando-se às operações em lei seca em todo o estado de Mato Grosso e também Cuiabá e Vaz da Grande, né? E também somando as ações do Batalhão de Trânsito. É um número extremamente alto. A gente verifica que os condutores ainda insistem em beber e pegar a direção, trazendo risco para ele, para as pessoas que estão com ele ou quem está circulando próximo a ele. Tivemos também um número de acidentes, apesar de um número de acidentes com vítimas fatais ter reduzido em relação ao ano passado, ainda temos um número elevado. Esse número ainda precisa ser trabalhado para que ele abaixe. E o motivo principal que você faz esse número baixar é a conscientização do condutor. O condutor tem que saber que ele é peça importante do trânsito, mas ele é só uma peça, ele não é o todo. Obrigado pelas informações, Tenente Coronel Adão César, comandante do Batalhão de Trânsito. Nós vamos encerrar com esta imagem da MT 251, a rodovia que liga Cuiabá à Chapada dos Guimarães, com trânsito tranquilo por enquanto, mas esse trânsito, esse fluxo vai aumentar e muito a partir da tarde e à noite, porque as pessoas, lógico, vão subir à serra para curtir a passagem do ano ao Réveillon a partir da manhã no município turístico que fica a 60 quilômetros da capital. Voltamos com você, Edivaldo. Obrigado. Obrigado.